Reverendo sacerdote, senhor especial, nosso paro, padre Vigílio, Mons. Almeida, Mons. Orivaldo, Cônigo Teles, Diáconos, eu quero aproveitar esta oportunidade para dizer a cada um de vocês obrigado pela presença, pelo trabalho, mais do que por aquilo que vocês fazem, por aquilo que vocês são. Aqui na Igreja Catedral, é uma alegria poder contar com vocês aqui permanentemente, meu agradecimento, que o menino Jesus possa trazer muita força, coragem para continuar nesta missão. Deus vos pague. Irmãos e irmãs aqui reunidos na Catedral Basílica, Nossa Senhora da Glória, os que estão em casa nos acompanhando pela televisão, eu quero cumprimentar a todos, Maria Especial, principalmente aqueles que hoje nos visitam, ou que vieram visitar as suas famílias, no Natal. Poderiam levantar a mão quem está nos visitando, quem veio de fora, visitar as famílias, olha aí quanta gente, vocês vieram ao encontro da família, dos parentes, não é? Uma salva de palmas a vocês, que vieram, que estão aqui conosco. Vocês vieram ao encontro, de parentes, de amigos, de familiares, quem foi que veio ao nosso encontro em primeiro lugar? Jesus. Ele veio ao nosso encontro, o primeiro e grande encontro de Deus conosco em Jesus, que se fez carne e habitou no meio de nós, assumindo a nossa natureza humana em tudo, menos no pecado. Por isso, que Natal é festa do encontro, encontro de família, quilômetros e quilômetros, viagens e mais viagens, para poder estar convivendo, vivendo o Natal em família, o encontro. E quando nós falamos de encontro de Deus conosco, Deus que vem, o Emmanuel, que está conosco sempre. E este encontro que não pode ficar só no Natal. E aí lembramos o Papa Francisco, que na jornada mundial e em várias outras ocasiões, ele dizia, nós precisamos criar a cultura do encontro. Romper com o individualismo, romper com a nossa mania de ficar só em casa, de achar que é difícil, que não dá, porque é longe, porque não posso, porque não tenho tempo. E depois, quando morre alguém, aí sai correndo de madrugada, se matando nas estradas, para chegar na hora do funeral. Mas quando tem vida e tempo, não foi visitar quando estava viva. Agora depois de morto, sim. A mania nossa de ficar no nosso próprio mundinho, pensando só nas nossas coisas. Natal é encontro, é romper com o individualismo, romper com o nosso egoísmo, sair ao encontro do outro. Mesmo que não haja ceia, que não tenha tanta coisa para comer, mas o importante é o encontro, você chegar, dar um abraço e dizer, aquele teu parente, aquele teu amigo, que faz um ano que você não vê, chegar e dar aquele abraço gostoso, e dizer, eu te amo, eu te quero bem. Isso é Natal. Poder declarar esse amor, que Deus derramou no nosso coração, em primeiro lugar. E dizer, a maior tristeza de um ser humano, é passar esta vida, sem ter amado. E mais triste ainda, é passar esta vida, e nunca ter dito, aquelas pessoas, que estão do teu lado, eu te amo. A declaração, deste amor, que vem de Deus, porque Deus, foi o primeiro a nos amar, a nos declarar, por amor, Ele envia o seu filho, Ele que vem ao nosso encontro. Não somos nós, que fomos ao encontro de Deus. É Ele que veio. E aí então, na abertura do advento deste ano, o nosso Papa Francisco, dizia assim, não precisamos ir ao encontro dEle, é Ele que vem ao nosso encontro, nós precisamos é abrir o coração. E aonde entra Jesus, acaba com a raiva, com o ódio, com a inveja, com a ganância, com o materialismo, onde entra Jesus, acaba com a corrupção, com o suborno, com a injustiça, onde entra Jesus, acaba com a infidelidade matrimonial, acaba com todas as ciumeiras, acaba com tudo aquilo que é humano, porque onde entra Deus, entra o amor, e onde entra o amor, aí está Deus, porque Deus é amor. Natal é isso, é encontro, é abrir o coração, e deixar que Ele tome conta, não nós ir ao encontro dEle, mas é Ele que vem ao nosso encontro, que bonito isso, então esta noite, não é só uma noite bonita, é uma noite de encontro com Jesus, Ele vem ao nosso encontro, nós só temos que abrir o coração, nada mais, e deixar que Ele entre e tome conta, dos nossos desejos, dos nossos sentimentos, das nossas vontades, das nossas manias, das nossas ganâncias, da nossa vontade, de que ser maior do que o outro, de querer dominar, de querer ser o primeiro, de querer estar sempre, em primeiro lugar, quando Jesus entra, cada um ocupa o seu lugar devido, porque Ele nos ama, e nos ama infinitamente, o que vale a pena entre nós, é o amor, por isso, Natal, é a festa do amor de Deus, nos nossos corações, em cada coração, que basta você abrir a porta, e Ele vai tomar conta, e aí você vai ser capaz, de dizer, que Natal não é uma noite, não é um dia, Natal não é uma ceia, não é um panetone, não é uma champanhe, eu não sou contra as festas, nem os presentes, nem os panetones, que eu também gosto, não é, não se trata de ir contra, mas se trata, de colocar o verdadeiro sentido, daquilo que fazemos, porque não importa, o que temos na mesa, para comer, o que importa, é que o amor, existe entre nós, de nada adianta, ter uma bela ceia, de Natal, e no fundo do coração, não somos capazes, de olhar no olho, um do outro, e dizer, eu te amo, talvez nas costas, carregando raiva, ódio, rancor, vontade de esguelar, o outro, não é, mas está ali, com a cara bonita, sorrindo, mas o coração amargo, carregado de ódio, não vale para nada, só serve para a nossa, condenação, para o inferno, como diz o nosso Papa, não adianta, pedir perdão, se arrepender, da corrupção, do suborno, e dos pecados, mas não muda de vida, não tem perdão, o destino, é o inferno, arrependimento, mudança de vida, transformação, é graça, é herança eterna, que nós vamos construindo, aqui na terra, o pedacinho do céu, que nós vamos morar depois, irmãos e irmãs, Natal, é a festa do amor, verdadeiro, que nasce, do coração, não só de boca para fora, não só de sentimento barato, daquele amor, do lambe lambe, que depois só fica amargura, no coração, mas o amor verdadeiro, que é poder nos olhar, olho no olho, e dizer de coração, eu te amo, estou pronto, para te dar a vida, se for preciso, isto é Natal, o resto, é resto, e é nessa noite, nós estamos aqui, para isso, para renovar, em nós, esse desejo profundo, de amar, porque Deus, nos deu, essa capacidade, de amar, e ser amados, e fora, dessa dimensão, do mandamento novo, de Jesus, que amar a Deus, acima de tudo, o próximo, como a nós mesmos, não existe, um outro caminho, de salvação, por isso, esta noite, é linda, é maravilhosa, vale a pena, celebrar, rezar, porque nós vamos, abrir o nosso coração, para que Jesus, faça morada nele, coloca a tua mão direita, no lado do teu coração, e diga, vem Senhor Jesus, Toma conta do meu coração, porque esta noite, é santa, hoje nasceu-nos o Salvador, o Cristo Senhor, Senhor Jesus, venha morar, venha tomar conta, dos meus sentimentos, dos meus desejos, das minhas vontades, dos meus medos, da minha falta de coragem, vem tomar conta, do meu coração Senhor, e encheio de entusiasmo, de alegria, de coragem, para dar testemunho, testemunho no mundo, do que é possível, o reinado do amor, só assim Senhor Jesus, nós teremos um mundo melhor, um mundo de paz, como os anjos cantaram, nesta noite, glória a Deus, nas alturas, e paz na terra, eu quero ser Senhor, um homem e uma mulher, da paz, do amor, da fraternidade, fique comigo Jesus, hoje e sempre, e viva Jesus em nossos corações, uma salva de palmas, uma salva de palmas a Jesus, que não está só no presépio, está no coração, de cada um de nós, por isso juntos, de pé, vamos renovar, esta fé em Jesus, em nossos corações, rezando, creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, e é o amor do céu e da terra, e entre os Espíritos, Senhor, e o nosso Senhor, que foi concebido, pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Ponsu Pilatos, foi crucificado, morto e esteputado, desceu a mansão dos mortos, a ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, estar sentado, à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, onde há devidas julgadas, e devidas mortas, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na reunião dos santos, na remissão dos pecados, na remissão do caro, na vida eterna, confiantes no Deus que nos ama, e que envia o seu Filho por amor, e para a nossa salvação, apresentemos confiantes, as nossas súplicas.